Ih, só eu disse que não, tem um maluco ali que tá de roxo Aí, ó, não me decepciona, amigo que tá de roxo Você de roxo aí, não me decepcione, não me decepcione Porque até no momento só eu tô de palhaçada nesse time aqui Os caras abriu pra cá, ó Tentar pegar isso de coça aqui, eu sabia Falei pra vocês, falei pra vocês que esse time aberto pra cá Tá bom, vambora Ah não, olha, tem um roxinho do lado deles também, velho Peguei o roxinho Bom da roxa Bom da roxa tomou Cadê? Dei a volta, circulei Campa aqui agora, aqui assim, ó Moleque, leitura de jogo até o momento Infalível, hein Estou lendo todos os spawns Estou lendo todas as movimentações Vou jogar um counter wave Vou virar pra trás, vou pegar os caras Ah, lasquei, esse aqui eu não previ, não Esse aqui eu errei, esse aqui eu errei, esse aqui eu errei Esse eu errei, esse eu errei, esse eu confesso que eu errei Até aquele momento estava perfeito Mas aí é aquilo, né, chat Quando a gente acerta muito, o ego sobe A cabeça vai pras nárnia Ó, vai ter um cara aqui, ó Aqui, 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 ó Ah, eu tô de hack, velho Não é possível Oh, sem dropshot, querido Eu nem preciso dropshot Usar minhas técnicas mais nervosas do game Eu estou nervoso Palhacitos está mandando, senhores Ai Tomei, tomei Mas pera aí, essa leitura eu não fiz, não Agora aqui, ó Ah, o cara dropou shot em mim, velho Vou circular pelo mapa De maneira aleatória E esperar encontrar uns bobão assim, distraído Ih Aqui vai ter? Não, aqui não vai ter Ih, perdi a leitura mesmo Acho que talvez na esquina Aqui, ó Aqui, ó Aqui, vai vir daqui agora Ó, ó, ó Será? Vamos ver se eu recuperar a leitura Recuperei, recuperei Recuperei, recuperei Opa, lá no fundo tomei Calma, vamos dibrar eles Vamos dibrar eles Ó, vou jogar pra cá Cadê a janelinha? Ninguém? Então ele vai vir aqui, ó Ah, lascou Tô sendo rolado Tomou nada, tá ali dentro Acampadíssima Ai, cara Ah, o som foi embora de novo Vamos bazucar, vamos bazucar Ah, eu perdi a leitura de mapa Deve ter puxado a A manual arm Depois, ó Ai Tô falando pra vocês Isso aqui não podia ter acontecido, não, ó E eu tô sem áudio Eu não tô nem ouvindo Se eu tomei tiro Nossa, o áudio falhou muito Hoje, né Depois eu preciso ver O que tá acontecendo Porque assim Tô tit Tô tit Tô tit Tiii Para de pular Caceta É muito ruim Quando o áudio falha assim Chat Eu fico todo perdido Ah Mas foi bom Foi bom Tive boas jogadas Tive boas jogadas É bug da arma Ah, essa arma Tá matando o som do game Porra, eu tô triste Pro-tif MVP MVP Oh yeah MVP da partida E pra pegar o quê? Série de três vitórias Grandamo Pro-tif Sem áudio mesmo Segue, meu irmão Enfim Então jogaremos um Quadzilla Mobile Vamos jogar a partidinha Pegamos 10 kill A gente vai apertar um botão PÁ Votos Cada kill Um voto na Karol Conká Mano Isso é uma ideia muito péssima Já começou com duas guisinhas Já top Deu moço Tinha um moço Ai, ai Sério, eu amo esse mapa nesse jogo Mano, ele é o melhor O melhor shipment que tem É do Quad Mobile, mano Pegamos Vamos pra próxima Caralho, o maluco passou descendo Na peixeira Não, deu bom Deu bom Peguei a partida pela metade Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Nossa, velho Ele shopped Nossa, eu não devia ter puxado esse helicóptero, mano Nossa, alguém me salvou muito Ih, alguém me puxou o Nuke Meu amigo Tá bom Começamos daquele jeito Nessa partida aqui Mano Pior é que tipo Eu não tô morrendo Então assim Acabou Ainda bem Ainda bem Vamos só ver Quanto tempo a gente demoraria Numa dessa Nessa brincadeira Tá, porque ó Vamos bater aqui Quantas kills a gente pegou Nessa brincadeira aí Foi muito rápido Eu queria dizer que a partida Em si durou Deixa eu ver Quanto tempo durou a partida A partida durou 3 minutos Eu quero ver o que vai 19, tá Então pegamos 19 kills Então seria isso aqui, ó Pum, apertei o botão Deixa eu ver se entrou Entrou 19, 19, hein Então vamos lá, ó 1 2 Ah, não Aí lascou, hein Clique em imagem de barco Aí ferrou, mano Agora é ranked Agora eu vou matar menos Vai ser mais fácil de acompanhar Eu vou matar menos E vai demorar mais pra achar as partidas Então assim Vai ser mais humano agora parado Os caras tão jogando recuado, mano Que loucura Que susto, mano Ah, caralho Espera aí Imperador do Chocopão Achei bonito demais Responderei com muito carinho e amor Assim que eu conseguir dar uma olhada No seu nome, mano Porque Ah, mentira Que eu pinei aqui, velho Alabim, meu querido Ah, tá Eu disse que eu tava falando Dia 23 Parabéns pelo nascimento Da filhota Imperador do Chocopão, velho Agora é a hora Chocopão é energia, entendeu Ele é tudo o que você precisa Pra fazer uma criança feliz Daqui a algum tempo, né Obviamente Chate, eu fiquei devendo um voto, hein Da última Aí, 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 parceiro Vai Nossa, eu preciso trocar Essas arminhas Elas são muito esquisitinhas Isso é eu Sofrendo pra andar no jogo Nossa, cara A DD mole Foi muito pro Foi muito pro aberto Acabou, que boa Vamos ver quantas kills Eu tava devendo uma, hein Beleza O terceirinho na partida Na ranked, tá bom Vamos ver como é que tá A nossa situação aqui De kills, mano De kills Beleza Nove baixas Dezão Dezão rapidão Aqui, ó Dez Era um que eu tava devendo E mais nove desse aqui Certo Já foi quatro Ah, e lá vamos nós, mano Barco, velho Isso é barco Isso é barco Agora bicicleta, mano Isso aqui é bicicleta Isso aqui é moto, né Moto não conta Ele falou bicicleta Mano, é Noquetão Noquetão, mano É noquetão Ó, já tem um cara na B lá Ó, os caras Hum, dois, vários Cara na B Vários cara na B, velho Porra, time Vários cara na B, time Deixa eu não concentrar aqui, chat Porque agora é Jogo sério É jogo duro de rua Ai Toma, Melzinho Caralho, é o anuquetão Russa, né, mano É o anuquetão Do comunismo, mano Beleza, pegamos a B, mano Agora é só guardar meio, velho Não precisa rushar, não Puxar um ventzinho pra nós Puxa o vent, caralho Puta, eu morri no fogo de novo Mas acho que o meu time Conseguiu pegar a B mesmo no fogo, mano Isso foi bom Deixa eu puxar um ventzinho pra nós Moleque, colmeiazinha agora brilhou, hein, mano Caralho, ainda é nosso esse B, velho Enquanto o B for nosso O game é nosso Eu vou jogar aqui pra ganhar mesmo Acordar como é pra minha emergência, na real 115, 88, filho Eu quero a vitória Acima de tudo e todos, filhão Nossa, mulher Que varadíssimo Hax, hax, hax Trovar a movimentação deles Tu, 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 tu De caso, não tem mais como chegar em mim Sem passar pelas abelhinhas Nossa, mulher Esse lado aqui é muito bom pra proteger o bombe Olha, mano, olha esse canto que eu peguei Eu tô num red glitchzinho aqui Só tá a minha cabeça pra fora Olha a minha colmeia levando os caras Olha, mano, os caras não tem como chegar em mim, velho É muito legal isso, é muito quebrado Olha Ah, morri Tá bom, tá bom Vamos ver qual que é a nossa situação aqui Ah, joguei bem Vai, ó Carreguei, filhão Vambora Esse é o patife que eu conheço Pro 4 top Noz demais Quantas kills, vamos ver Agora é a hora da promessa 22 kills Não Isso é um problema Beleza Vou comer no meu lentinho A gente vai conversando 22 kills Então vambora Chat, vamos contando aí pra mim Que eu já tô perdendo as contas já Tchau 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 Tchau